Vamos ver algumas perguntas aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta. Então você queria matar. Se um cara fizesse sexo com sua filha, se unidão com 20 anos, você queria matar o cara, não é isso? Você ia dizer que foi estupro e matar o cara. Ei, André. Oi, pode falar. Se um filho de síndrome de midal com 20 anos, desce porque quis, ou com 15 anos, 16, desce pro cara, você ia achar que isso ia estupro e querer matar o cara, é isso? Não, porque a síndrome de midal, você não tira suas faculdades cognitivas completamente. Não é completamente, mas é parcialmente. Então se ela com 15, 14 anos desce o cara porque quis, você não ia matar o cara porque ele estuprou pra dor. Aqui no Brasil é 14 anos que tá previsto. 14 anos já pode fazer sexo à vontade, isso? Mas com a permissão dos pais, né? Não, nada de permissão dos pais. 14 anos não é minha sim. Casamento, casamento, casamento. Isso, pra fazer sexo, não precisa de permissão dos pais, não é isso? É 14 anos de idade pra transar aqui. Sua filha de 14 anos se unidão, desce o cara, tava de boa, então? Cara, eu acho que... Não sei, mano. Eu fico muito em cima da linha. Pois é. É isso, é difícil. Você não tem como julgar o de terceiros. Se você não quisesse que sua filha menor desse ao cara, seria a sua responsabilidade tirar ela fisicamente do contato ao público, não é isso? Que só vai ser aceito por sua esposa, por sua mãe, por sua comunidade, se ela realmente tiver uma limitação, não é isso? Sim. Existe um princípio, inclusive tinha na Constituição Imperial, que é o princípio da subsidiariedade, você já ouviu falar nisso? O princípio constitucional da subsidiariedade. Nenhuma família deve fazer com o cara o que ele pode fazer em si mesmo. Uma criança sabe ir pro banheiro, você já não precisa levar ela no banheiro. A criança já sabe segurar no colher, você não vai segurar na colher pra ela, senão ela não vai se desenvolver, não é isso? O governo, a prefeitura não deve fazer por uma pessoa o que a família pode fazer. O que o Estado não deve fazer o que a prefeitura pode fazer. O governo federal não deve fazer o que o Estado pode fazer. O que o mais próximo vai fazer melhor. Você entende isso, André, ou não? Entendo. É isso. É o princípio da subsidiariedade. Isso se aplica na família, no indivíduo, na comunidade, na sociedade, na cidade, no Estado, no país. Isso é questão lógica, que hoje em dia tá sendo ignorada, né? O cara quer que tudo seja de cima pra baixo e o cara lá em Brasília é um gabinete. Saiba mais do que o cara que tá vendo ali a situação, né? Sim, sim. Vamos, antes da gente encerrar a nossa live, a gente vai falar em respeito do... A gente vai fazer uma dinâmica aqui de jogo da inimizade, onde você consiste em cinco figuras diferentes e você vai poder justificar apenas uma nota de 0 a 5, tudo bem? Não entendi como funciona o jogo, como é? Você vai dizer a pessoa que dá nota ao cara, é isso? Cinco pessoas diferentes, que são libertárias, né? Do meio libertário. E você vai... De 0 a 5, você vai poder justificar apenas uma nota. Ah, eu vou dar nota pra galera, é isso? Isso. Pra cinco pessoas, e uma delas eu vou dizer por quê. Exatamente, de 0 a 5. Eu escolho quem eu vou justificar. Aí no final você escolhe qual você justifica. Aí eu escolho quem eu quiser justificar? Pode ser. Exatamente. Mas é nota de que moral, é de intelectual, é de que? Seu critério. Seu critério. Primeira, pode ir? Mande, mande, meta a bronca. Duda Lobato. Em todos os aspectos da vida dela? Analisar de 0 a 5? É, de 0 a 5. Qual nota você dá pra ela? Eu dou 4. Eu acho que com o tempo ela vai ficar cada vez melhor, né? Se der o máximo não tem como melhorar, não é isso? Felipe Orreda. Pô, o cara tá fazendo um trabalho extraordinário. 4 também, o cara com o tempo ele vai... Rafael Lima. Rafael Lima. Ah, eu daria 1, velho. Hans Invest. Também tá fazendo um trabalho excelente, eu daria 4. O Mago Libertário. Quem é o Mago Libertário? Eu não sei quem é, velho. Então, substitui ele pelo Uncap Ball. Porra, eu não sei quem é também. Não sabe também? Então, vamos colocar Miorin. Porra, Miorin é um cara foda, velho, velho. Miorin é um cara foda também. Daria 4, viu? Ele tem problemas... Ele tem umas... Ele ainda tem uma... Ah, peraí, peraí. Agora você tem que escolher uma que você pode justificar. Não, Miorin é um cara que tem uma fundamentação. Você justifica do Miorin, então? Isso, justifico. Todos que eu não dei, todos eu não daria 5, porque eu acho que eles ainda tem, porra, muito feijão pra comer, pra ganhar aí, vai ganhar mais dinheiro. Inclusive, as pessoas acham que a pessoa se torna melhor ou pior com dinheiro. Isso não é verdade. Normalmente, quando você ganha dinheiro, você se torna mais daquilo que você já é. Você tava falando de pedófilo. Se o cara tiver dinheiro, ele vai ser mais pedófilo, não é isso? O cara que for bom com dinheiro, ele vai ser melhor. Ele vai ser mais ainda generoso e tal, não é isso? Se o cara for mal, ele vai ter mais poder pra exercer o mal, não é isso? Se ele for bom, ele vai ter mais poder pra ser o bom. Todos eles vão ser mais do que eles são, porque eles já tão começando a vida, né? Todo mundo muito jovem. O Miorin deve ser o que tem mais idade de todos esses. Esse cara já tá mais perto de atingir o ápice dele. Mas, como é que chama? Ele é um cara gênio, um cara com intelectualidade alta, com instrução alta, mas ainda tá, porra, muito ligado a, como é que chama? A muitas chiticões aí. É um cara intelectual retado, né? Ele, em todos os aspectos, ele já atingiu um nível intelectual mais... Inclusive de alcance e tudo mais do que essa galera. Mas, eu ainda acho que, como é que chama, ainda falta ele, né? Todo mundo, né? Ninguém... O último cara perfeito que andou sobre a terra foi há dois mil anos atrás, não é isso, André? Sim. Aqui tá perguntando... Aqui o pessoal tá perguntando qual nota você dá pro host. Pra quem? Pro host? Pra você? É. Em relação a quem? Sei lá, mano. Sua vida eu não lhe conheço. A gente bateu o primeiro copo do ano de hoje. Na entrevista, é questão de desempenho. Até agora, 10, você disse que não comia mulher dinheiro, que não se prostituía, que não casava com mulher... Como é o nome? Você disse que cortava o próprio ovo, velho. O cara atitude do caralho não é isso, André, ou não? Hein? Não, se eu tivesse atração por crianças, né? Pois é? Eu cortaria em morro. Mas não, o cara atitude, velho. Agora, esse negócio de querer matar a mulher porque abortou o próprio filho, velho? Porra, dar porrada, tomar filho de alguém porque o cara deu porrada na criança. Todos os nossos avós e bisavós eram violentos, velho. Essa era a linguagem que eles aprenderam. Ué, mas escravidão já existia. Não significa que hoje a escravizão deve ser permitida. Escravidão. Por que não? Por que não? Você acha que não vai ter escravidão no mundo? Eu tô falando que não deve existir. Não deve? Então você não é cristão, velho. Teve que passagem que Jesus disse que não tem... Ele veio revogar a lei antiga que tinha escravidão ou ele veio confirmar e fazer ela ser cada vez mais perfeita? Se o cara lhe dá um prejuízo enorme, que ele não tem como compensar, como é que ele vai compensar? Pô, mas você não é libertário? Então você não deveria concordar com a escravidão. Não, eu sou libertário. Inclusive você pode vender seus órgãos, não é isso ou não? Sim, mas você é contra a escravidão. Sou contra a escravidão violenta. Como o cara chega lá da porrada e diz, agora você é meu escravo e não ser escravo, não. Agora, por dívida, ela é totalmente ilícita. A escravidão por dívida? Você tem que pagar o que você destruiu, o que você roubou? Não, eu tô falando escravidão quando era feito da mania dos escravos portugueses. A escravidão da Bíblia é a escravidão de ladrão. Ah, tá, ué, com certeza. Você roubou, você estuprou, você matou, você matou o meu filho que me sustentava. Você vai ter que trabalhar, meu irmão, agora, querendo ou não, não é isso ou não? Mano, eu tô... Você matou o meu filho que me sustentava, você matou o filho que sustentava uma viúva. Sim, trabalhos forçados, e é isso que eu acredito, ué, isso vai ser no implementado da libertarianismo. Exatamente, você vai ser vendido como escravo pra pagar, não é isso ou não? Sim, sim. Peso do 22, é a palavra de Deus, não é isso? Tá. Ok, ó, muito obrigado, gente que assistiu aí, aos haters. Continuei no canal, vou dar mais entrevistas. Melhorarei aquilo que eu não tenho de conhecimento ainda. Eu reconheço que eu não sou um cara ainda muito espaldado de conhecimento libertário. Eu ainda tô aprendendo, viu? Pra quem ainda... Pra quem ainda tá me xingando, eu vou mandar tomar no olho do cu. E um abraço a todos aí. Tem escravidão voluntária e escravidão involuntária, não é isso? O cara, inclusive, pode se vender como escravo, não é isso ou não? Beleza, gente, se inscreva no canal aí, até mais. Um abraço.